A minha mãe, ela fica assim, eu não sei o que Deus tem contigo, mas eu tenho certeza que é algo imenso. E ela fala, eu ouvia você cantar dentro da minha barriga. Minha mãe virava e mexia, ela dizia, que eu cantava na barriga dela. Certa feita, no período em que meu fono, meu professor de canto me perdoa, tá? Obrigada, Felipão, você é top. E minha mãe sempre dizia que eu cantava na barriga dela por diversas vezes. Certa feita, os meus pais, há muitos anos atrás, estavam com problema no cônjuge deles e de cônjuge entre eles, na verdade. E aí minha mãe dizia que todas as vezes que ela passava por alguma frustração e alguma tristeza relacionada a isso, eu sempre dizia para ela, mamãe, não chora não, canta. E aí, enquanto minha mãe sempre chorava, eu cantava para ela. As vezes eu me calo e Deus comigo fala, no silêncio eu ouço a sua voz e descanso no cuidar de Deus. O que Deus quiser para mim eu quero, se preciso esperar, espero dentro de mim, eu me calo só para ouvir Deus falar. Desde pequena, desde pequena, minha mãe diz que eu sempre cantava para ela e eu cresci assim. E, tipo, quando as coisas começaram a acontecer de forma abrangente à nossa vista, é esse sentimento da minha família, tipo, gratidão.